Fala galera, beleza? No vídeo de hoje aqui eu vou tá mostrando aí como tá substituindo aqui né o botão aqui ó do levantador do vidro elétrico, ok? Então caso você queira fazer aí uma manutenção aí no botão, queira fazer a troca, queira retirar aí pra ver alguma coisa, vou mostrar aqui como tá retirando e como tá trocando aqui o botão, ok? Então aí serve pra palio, siena e estrada, ok? Se o modelo aí do seu carro for esse aqui ó, tá? É a mesma coisa, beleza? Então no meu caso aqui o que que tá acontecendo aqui ó, no meu caso aqui esse botão aqui ele quebrou ó, ó, como ele tá mole aqui ó, diferente desse aqui ó, e ele não funciona mais ó, nem pra subir nem pra descer ó, o vidro tá aqui, não funciona diferente desse aqui ó, certo? Olha lá, esse aqui funcionando normal, ok? E esse aqui nada ó, então aqui não tem jeito mesmo né? Então já comprei um botão novo aqui pra tá colocando aqui no lugar, então vou mostrar aí como tá fazendo a substituição aqui, certo? No caso aqui ó, essa plaquinha aqui, essa moldura aqui, ela é presa por um parafuso aqui ó, dá pra mostrar aqui ó, tem um buraquinho aqui, tem um parafuso aqui Allen, certo? Aí retirar esse parafusinho aqui, pra poder tá retirando essa moldura aqui, ok? Bom pessoal, vou mostrar o parafuso aqui ó, esse daí é o parafuso Allen, certo? A gente vai tá retirando aqui, ok? Bom pessoal, retirou aqui ó, o parafuso Allen, certo? A moldura aqui ela já tá totalmente solta, ok? É só você puxar aqui ó, que ela sai tranquilo, ok? Aqui tá os botões aqui e o conector aqui ó, certo? Lado do passageiro, lado do motorista, ok? Primeiro aqui ó, a gente vai retirar aqui o conector, ok? Pra você poder tirar aqui do lado do motorista, você tem que tirar primeiro do passageiro, tá? Porque a presilha ela fica aqui ó, e aqui do branco também fica para esse lado aqui, você não consegue retirar esse, sem retirar esse primeiro, certo? Então tem essa presilha aqui ó, ok? É só apertar ela aqui ó, e puxar, ok? E vai sair essa daqui, aí depois você tem acesso a esse daqui, ok? Vamos tá retirando aqui ó, aperta aqui e puxa. Certo? Retirou esse aqui ó, vai ter acesso agora a esse aqui, apertar aqui e puxar também, ok? Retiramos aqui. Agora a gente vai retirar os botão aqui ó, botão ele é preso aqui por uma presilha aqui ó, vai vir com uma chave de fenda aqui, certo? E fazer aqui na lateral ó, ó, só isso aqui ó, ok? Aí o botão já sai ó, certo? Só empurrar um pouquinho aqui que ele sai. Certo? Aqui ó, retirado aí os dois, ok? E ó, esse daqui é o botão que a gente vai trocar ó, ele já tá quebrado até aqui ó, quebrado aqui. Além dessa capinha tá quebrada aqui que eu vi ó, ele tá quebrado aqui também, botãozinho aqui interno ó, diferente aqui, certo? Então aqui é, não tem jeito, então a gente vai descartar mesmo e colocar um novo, ok? Esse daqui é o do passageiro ó, a coloração dele é preta e aqui eu comprei um kitzinho, ok? Esse kitzinho aqui ó, já vem até os dois botões ó, os dois botões aqui. É o do motorista e do passageiro e a mesma coisinha aqui ó, mesma moldura. Só colocar lá ó, encaixar. Aí se você comprou só o botão aqui, eu vou tá retirando esse botão aqui, vou tá usando a moldura original, tá? Não vou trocar, vou usar a original. Vou tá retirando esse daqui. Aqui ó. Mesma coisa ó, e vou tá usando esse daqui, certo? Pra colocar aqui é super fácil. Aqui ó, você vai vir aqui. Só empurrar que encaixa tranquilo ó. Certo? Ó. E aí, encaixado, certo? Os botões aqui ó, perfeito. Agora só encaixar lá os conectores. Primeiro o conector aqui do lado do motorista e depois aqui do passageiro, certo? Bom, vamos tá colocando aqui o conector ó. O conector aqui não tem erro, tá? Branco no branco, preto no preto. Ok? Até a forma do encaixe dele aqui é diferente. Certo? Vou encaixar aqui primeiro o branco. Certo? E agora o preto. Aí, tudo encaixadinho. Certo? Aqui ó. Bem simples aqui ó. Encaixa aqui primeiro. Certo? Ó, encaixou. E desceu aqui ó. Agora só parafusar aqui, certo? Vamos ver se tá funcionando aqui certinho. Aí funcionando ó. Perfeito. Botão. Ok. Passageiro também. Ok. Certo? Vamos tá colocando o parafuso aqui agora. Bom, finalizado aí ó. Parafusado. Tudo ok. A única coisa aqui que agora eu vou ter que tá trocando a iluminação aqui desse botão também. Ok? Colocar aqui um LED azul. Tá? Que ele vem na cor original ambar. Certo? Mas ficou perfeito aí a troca. Bom galera. Espero aí que vocês tenham gostado aí dessa dica. Gostou? Se inscreve no canal. Deixa aquele like. E até o próximo. Falou. Tchau. 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 Tchau.